Olá, meus amigos! Professor Rafael Barros falando. Vamos a mais uma aulinha de Física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lentes esféricas, os raios notáveis, a construção da imagem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui, vou aumentar, botar o PowerPoint. Tá aí. Então, o que a gente precisa saber de lentes antes de começar a construir a imagem? Primeiro, quais são os pontos principais dessa lente? Repara que aqui na direita eu tenho uma lente divergente e na esquerda eu tenho uma lente convergente. Então aqui, na esquerda, o antiprincipal, esse Azinho é o antiprincipal, o F é o foco, o O é o centro óptico da lente, O F' a gente vai chamar de foco-imagem. O nosso F vai ser foco-objeto. O F' foco-imagem. Uma questão de referenciar, tá? Uma referência para a gente poder trabalhar as imagens. E o A' é chamado de antiprincipal. Então, beleza. O foco, ele é o ponto que fica entre aqui, olha, o meu antiprincipal e o meu centro óptico. De modo que a distância F' O é igual à distância F' O que, por sua vez, é igual à distância F' A'. Então eu posso dizer para vocês que o foco, ele fica no ponto médio, né? Entre o antiprincipal e o centro óptico da lente. Esses são os pontos importantes. Agora, vamos aos raios, que a gente vai chamar de raios particulares, ou raios principais. Ou em alguns livros, você vai ver o sujeito chamando isso aí de raios notáveis, tá? Mas, o que importa é isso aqui, olha. Observa que eu botei na esquerda uma lente convergente, na direita uma lente divergente, tá? Quando a incidência ocorre sobre o foco principal, né? Aqui, olha. Então, eu coloquei aqui o meu raio entrando pelo foco. O foco principal, o objeto, né? O foco, o objeto. Então, todo raio que entra pelo foco e refrata numa lente convergente, ele sai paralelo ao eixo principal. Que é o eixo aqui, olha. Que contém o A, o F, o O, o F' e o A'. Esse eixo é o nosso eixo principal. Se a minha lente for divergente, todo raio que entra na direção do foco sai paralelo. Tá? Aqui. A incidência ocorrendo paralela ao eixo principal. Então, incide paralelo, refrata pelo foco. Na lente divergente, incide paralelo e diverge. Observe aqui. Ele diverge, mas se você prolongar esse raio luminoso pra trás, ele passa pelo foco. Então, todo raio que entra paralelo, refrata pelo foco, entra paralelo na lente divergente, refrata na direção do foco. Terceiro raio notável. O raio que incide sobre o centro óptico da lente. Esse aqui é o mais fácil de todos, não é? Ele incide no centro óptico e não sofre desvio. Incide no centro óptico, não sofre desvio. Nem pra lente convergente, nem pra lente divergente. E o último raio aqui, que é a incidência sobre o antiprincipal. Então, o meu raio vai entrar pelo antiprincipal, vai bater na lente e vai refratar pelo outro antiprincipal. Entra pelo antiprincipal objeto, sai pelo antiprincipal imagem. Se a minha lente for divergente e o raio entrar na direção do antiprincipal objeto, que eu tô chamando aqui de Azinho O, de A O, ele vai refratar na direção do antiprincipal imagem. Então, aqui. Esses são os raios notáveis. E como é que a gente vai usar esses raios notáveis para poder construir as nossas imagens? Então, ó. Primeira situação. Coloquei o objeto além do ponto antiprincipal, que eu tô chamando aqui de C. Mas o meu objeto tá aqui, ó. Antes do antiprincipal. Eu vou usar dois dos quatro raios que nós vimos. Ó, o raio que entra paralelo, sai pelo foco, né, pelo F' e o raio que entra pelo centro óptico não sofre desvio. Então, a minha primeira imagem aqui é formada entre o F' e o C'. Observa aqui. Essa imagem, ela é uma imagem real. Toda imagem real é invertida. Então, quando você compara a imagem com o objeto, você percebe que ela tá invertida em relação ao objeto. E ela é menor que o objeto. Tá aqui. Então, quando eu coloco o meu objeto antes do antiprincipal, a minha imagem é real, invertida e menor. Se eu colocar o meu objeto em cima do antiprincipal, de novo, ó. Escolhi dois raios. Eu escolhi o que entra paralelo e sai pelo foco e o que entra pelo centro e não sofre desvio. Eu poderia ter escolhido dois dos quatro. Eu resolvi escolher esses dois. Mas você pode escolher quaisquer dois raios daqueles. Então, ó. Observa aqui a minha imagem formada, né? E a imagem é formada onde ocorre o cruzamento dos raios refratados. Então, eu tenho que minha imagem formada, ela é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Vamos pro terceiro. Terceiro caso, olha. Objeto colocado entre o centro e o foco. A imagem é formada atrás do selinha. Tá vendo? Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo centro no sofre desvio. Essa imagem, ela é chamada de imagem real, invertida e maior que o objeto. São as características dela. Tá? Então, observa aqui. À medida que eu aproximo o objeto do espelho, o tamanho da imagem aumenta e ela, ao mesmo tempo, né? A imagem se afasta da lente. Desculpa, do espelho não. Da lente, tá? Beleza. O quarto caso. A imagem em cima do foco. A imagem em cima do foco, eu tenho uma situação que a gente chama de imagem imprópria. Não tem formação de imagem. Repara que os dois raios, depois que refratam, depois que passam pela lente, eles ficam paralelos. Então, não tem formação de imagem. Porque a minha imagem é formada no cruzamento dos raios refratados. O quinto caso é esse aqui, ó. Coloquei o meu objeto entre o foco e o anteprincipal. Então, entra pelo centro, não sofre desvio. Entra paralelo, sai pelo foco. Repara que se eu prolongar esse raio e esse aqui para baixo, eles não se cruzam. Mas, se eu fizer o prolongamento para trás, tá vendo aqui? Eles se cruzam. Toda vez que eu precisar prolongar um raio luminoso para poder gerar uma imagem, essa imagem, ela vai ser direita e virtual. Então, essa imagem que foi formada aqui, ela é uma imagem direita, virtual e maior que o objeto. Esse caso aqui é um caso de um objeto que está no infinito. Tá? No infinito. Então, repara que os raios chegam paralelos entre si, mas eles não chegam paralelos ao eixo principal. Nesse caso, os raios vão passar pela lente, vão se cruzar e a imagem vai ser formada no plano focal imagem. O que é o plano focal imagem? É esse plano que passa pelo foco, F' e é paralela à lente. O ponto onde esses raios se cruzam, a gente vai chamar de foco secundário. tá ok? Então, é o sexto caso. E o último caso, que é o caso das lentes divergentes, né? A lente divergente, ela só dá uma imagem. Só tem um tipo de imagem para a lente divergente. Enquanto as lentes convergentes produzem imagens reais e virtuais, a lente divergente só vai produzir imagem virtual. Olha os raios aqui. raio que entra paralelo diverge na direção do foco. O raio que entra pelo centro não sofre desvio. Então, repara que esses raios se cruzam nesse ponto aqui. Só que para haver o cruzamento, eu preciso prolongar esse raio de cima. Lembra, toda vez que você precisa prolongar um raio luminoso para construir uma imagem, essa imagem vai ser uma imagem virtual. No nosso caso aqui, a imagem virtual de uma lente divergente, ela é sempre virtual, direita e menor que o objeto. A grande diferença entre a imagem virtual da lente divergente e a imagem virtual da lente convergente é o tamanho em relação ao objeto. Enquanto a lente convergente me dava uma imagem maior que o meu objeto, a lente divergente vai me dar uma imagem menor que o objeto. Tudo bem, pessoal? Então, esses foram os raios notáveis, os raios particulares. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!